veio para dar segurança. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens no exato instante em que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão se dirigindo aos respectivos lugares. É o início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, sessão extraordinária desta sexta-feira, na continuidade da apresentação da sustentação oral de cada um dos advogados na ação penal 470. Nós vamos acompanhar, portanto, mais esta etapa neste julgamento, ao vivo, direto do plenário. Sentei-me-nos, por favor. Com o número regimental, declaro aberta a 28ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano presente de 2012. Conselho a palavra ao Sr. Secretário, Dr. Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão de ontem à tarde. Ata da 27ª sessão extraordinária, realizada em 9 de agosto de 2012, presença do Sr. Ministro Ares Brito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Montego, hoje a ação. Está pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto plenário sobre o teor da ata, declaro-a aprovada. Srs. Ministros, recebi um ofício de Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio, comunicando da impossibilidade de ele, o Ministro Marco Aurélio, comparecer à sessão de hoje, pois já havia assumido o compromisso de ordem acadêmica, muito antes de fixado o calendário de julgamento desta a ação penal 470. Sua Excelência também pediu, ainda por escrito, cópias, um vídeo, enfim, da sessão de hoje à tarde, do seu primeiro minuto ao último. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470. Pela ordem, subirá à tribuna o Dr. Guilherme Alfredo de Moraes Nostre, advogado do réu Breno Fittberg. Dr. Guilherme, Vossa Excelência, tem a palavra para sua sustentação oral, pelo conhecido tempo de até uma hora, por se tratar de ação penal originária. Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente, Carlos Aires Brito, boa tarde, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimos Ministros, Excelência, Sua Excelência, Excelentíssimo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, aos Excelentíssimos Advogados, Defensores dos Correios aqui presentes, Senhores Serventuários da Justiça e a todos os membros da sociedade aqui presentes. É uma honra para mim ocupar esta tribuna, deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça de meu país. É uma honra, não pela relevância que a estação penal nº 470 tomou e sua repercussão, que acredito que seja fundamental no sentido de sua repercussão jurídica, mas é uma honra porque conheço a história deste Supremo Tribunal Federal, conheço a história dos ministros que ocuparam este plenário e dos ministros que ocupam hoje. E uma honra porque é um caso marcante em minha carreira, marcante por um compromisso profissional que assumi há mais de sete anos e assumi por algo em que acredito, que é a inocência de Breno Fischberg. Mas antes de entrar neste tema, gostaria de endereçar um cumprimento especial à Vossa Excelência, ao ministro Carlos Aires Brito. Na verdade, quase um agradecimento em nome do acusado Breno Fischberg. Porque, pela sua competência, pelo seu esforço, esta ação penal está em julgamento no dia de hoje. E o prolongar do julgamento desta ação penal, diferentemente de tudo que se ouviu falar por aí, pelo menos para acusados como Breno Fischberg, que não tem nenhum vínculo político, não tem nenhum vínculo partidário, seria apenas prolongar um sofrimento. Por isso, senhor presidente, quero dizer que se um primeiro direito fundamental foi afirmado nesta corte, nesta ação penal com a 170, muito tem a dever à Vossa Excelência que é o direito fundamental de um julgamento em prazo razoável diante do gigantismo da ação penal. Com seu esforço, hoje estamos aqui. Mas são sete anos, sete anos em que Breno Fischberg tenta provar que não tem nenhuma relação com os fatos objetos dessa presente ação penal. Sete anos, mas sem sucesso. Ele teve a sua vida profissional aniquilada. Ele teve a sua vida pessoal comprometida. Ele teve seu rosto estampado em todos os jornais, revistas, telejornais, como um mensaleiro, um homem envolvido no que se convencionou chamar o maior escândalo de corrupção deste país. E há sete anos tento demonstrar que ele foi colocado no polo passivo desta ação penal por uma lamentável soma de equívocos. Mas não consegui, infelizmente não consegui. Quer dizer, não consegui até hoje. Porque hoje esta é a grande oportunidade de Breno Fischberg. Mostrar quem é. Mostrar o que fez e o que não fez. E mostrar que não pode ser condenado por aquilo que não fez. Por quê? Grande parte da opinião pública, infelizmente, sem saber quem ele é, sem saber o que fez, quer ver o condenado. Esta é a realidade que sentimos da opinião que passa pelas ruas. Mas antes, eu quero afirmar desta tribuna, e aqui quero fazer um cumprimento especial ao doutor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Grugel, porque em razão da sua inteligência e da sua participação extraordinária nessa ação penal, ela apresenta uma dificuldade adicional à defesa. Uma dificuldade adicional para a defesa, mas que também é um problema de lógica jurídica e um problema processual penal para este tribunal. A acusação, nesta ação penal 470, ela sofre de uma fragmentação lógica. Basta lermos a denúncia e lermos as alegações finais da acusação para percebermos que o pensamento que informa a acusação neste momento final da ação penal 470 é diferente e pior, é divergente do pensamento que informava a acusação quando do oferecimento da denúncia recebida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal. E aqui não estou dizendo que esta divergência ocorreu em razão da instrução processual penal, não. A impressão que dá para quem lê ambas as peças acusatórias centrais é de que este pensamento que informa a acusação agora, se estivesse vigindo quando do oferecimento da denúncia, a denúncia seria outra. Os fatos imputados seriam outros. Isto causa uma perplexidade nesta ação penal. Uma perplexidade em dois aspectos. Um aspecto processual penal. A defesa, durante toda a instrução, sete anos, senhor presidente. Durante toda a instrução, se dirigiu para afastar as imputações e as argumentações da denúncia. Mas, para Breno Fischberg, este problema será superado hoje. Por quê? A argumentação trazida em alegações finais não se coadunam e trazidas com muita inteligência, de uma forma extraordinária, mas que, no caso específico de Breno Fischberg, embora tenham tentado criar uma situação para poder suprir eventuais divergências conceituais com aquelas existentes na denúncia, elas não são eficazes, elas não são válidas. E isso podemos demonstrar de uma maneira técnica, não de uma maneira retórica, de uma maneira técnica, a partir de uma análise das provas dos autos e a partir de instrumentos de valoração de provas. Breno Fischberg está sendo acusado de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha. Porque as empresas das quais é sócio teriam sido utilizadas pelo esquema denominado mensalão. Na verdade, as empresas do grupo Bônus Manval, das quais é sócio, teriam sido utilizadas para que Marcos Valério Fernandes de Souza e empresas a ele ligadas pudesse efetuar, por parte do PT, pagamentos para políticos do PP, do Partido Progressista. Entretanto, senhores ministros, diante de tão grave acusação, posso afirmar que, tecnicamente, não há nos autos nada que se possa deduzir a não ser a inocência de Breno Fischberg. Por quê? Porque, ao longo de tão gigantesco caso, mais de 50 mil folhas, mais de 50 mil folhas, a sorte de Breno Fischberg, ministro, Fischberg, depende da análise, por vossas excelências, de apenas uma frase, uma única frase. Digo isto porque existem algumas menções na denúncia e nas alegações finais da acusação relacionadas a ele. Poucas é verdade, mas aqui não é o critério da quantidade que importa, uma única menção já seria suficiente para condená-lo. Mas, essas poucas menções que existem sobre Breno Fischberg, elas não são imputações de comportamento dele. Basta ler. Na verdade, são alegações de fatos que ocorreram no âmbito da pessoa jurídica de direito privado da qual ele é sócio e identificam ele como sócio. Em todas essas poucas alegações, exceto uma, que é justamente esta frase que colocou Breno Fischberg no polo passivo da ação penal. Na verdade, a frase importante, fundamental para a sorte e para o futuro de Breno Fischberg está na denúncia, folha 100, folha 100 da denúncia, na verdade, folha 5.710 dos autos. E lá, a acusação assevera. Com efeito, após a apresentação de José Janene, Marcos Valero iniciou o repasse de propina determinada pelo PT, José Dirceu, Delobso Suárez, José Genuíno e Silvio Pereira, a quadrilha integrada por José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu, valendo-se de modo profissional dos serviços da Bônus Banval, cujos proprietários são Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg. Até aí, a frase também apenas ressalta sua condição de sócio da Bônus Banval. Ocorre que esta frase, ela está alicerçada numa nota de rodapé, a nota de rodapé número 147 da denúncia. E esta nota de rodapé, que levou à acusação, naquele momento, o pensamento que informava a acusação, quando o oferecimento da denúncia, a acreditar que Breno Fischberg poderia ter qualquer relação com esses fatos. que foram articulados, que seriam fatos ocorridos no âmbito da Bônus Banval. Diz a nota de rodapé, vide, entre outros, depoimentos de Marcos Valério, folhas 1454, 1465. Especialmente, dois pontos, abre aspas, que os interlocutores do declarante junto a Bônus Banval eram os senhores Enivaldo Quadrado e Breno. E Breno Fischberg, em razão dessa declaração e nota de rodapé, virou o interlocutor de Marcos Valério. Embora não exista nos autos, mas nenhum elemento que vincule Breno Fischberg a esses fatos, temos este depoimento, dado por Marcos Valério, perante o Departamento de Polícia Federal, em que alega que Breno, nem Fischberg ele usa, que Breno seria seu interlocutor na Bônus Banval. Pois bem, não há nenhum outro elemento. Nenhum documento, nenhum depósito, nenhum recibo, nenhuma transferência, nenhum e-mail, nenhum telefonema, nenhum registro de dado telefônico. Não há uma única menção, nenhum depoimento, nenhum interrogatório, mas há esta assertiva de Marcos Valério. Ocorre, senhores, que essa menção a Breno Fischberg, essa afirmação de Marcos Valério, que levou o Ministério Público Federal, que levou o pensamento que informava a acusação quando oferecimento da denúncia, a acreditar que Breno Fischberg poderia ter participação nos fatos e a denunciá-lo, é inverídica. Esta alegação é falsa. E aqui, não ocuparia esta tribuna, perante os ministros do Supremo Tribunal Federal, para chamar para mim, na minha boca, o que é falso e o que é verdadeiro. Não participei dos fatos. Como advogado e como defesa, eu não posso vir aqui narrar fatos e dizer o que eu acho. O que eu posso é falar de questões de fato, valoração de prova, prova de fato, elementos que existem nos autos. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre a valoração deste depoimento. Porque Marcos Valério, posteriormente, quando ouvido em juízo, perante o contraditório, ele desmentiu. O que diz Marcos Valério, em seu interrogatório de folhas 16.350, não conhece o denunciado Breno Fischberg, tendo em uma única oportunidade o visto na corretora. Olha, senhoras ministras, senhores ministros, aí é evidente, Marcos Valério não conhece Breno Fischberg. Breno Fischberg não era seu interlocutor na bônus banval. E aqui ainda nem estou falando do cotejo entre uma prova estrito senso e um mero elemento colhido perante a primeira fase da perseguição penal. Nem estou falando da mais-valia da prova colhida em contraditório. Quero antes falar de coerência. Da coerência que informa o processo penal brasileiro. A coerência, qual será, neste caso? Uma declaração que contraria todos os demais elementos dos autos ou esse desmentido que se coaduna com todos os demais? É evidente que Marcos Valério e Breno Fischberg não se conheciam. E esta coerência, no caso concreto, essa coerência se coaduna com o direito positivo brasileiro. Com o artigo 155 do Código de Processo Penal e com as lições afirmadas por esta Corte e afirmada pelos tribunais brasileiros relacionadas à valoração da prova. Podemos citar, como consagração da prova colhida em juízo perante o contraditório, o HC 103.660, relator-ministro Ricardo Lewandowski, o HC 96.356, ministro Marco Aurélio, com importante voto do ministro Dias Toffoli, e um HC Paradigma do ministro Sepúlveda Pertences, 74.368, de Minas Gerais, em que pinça uma frase simples e que deve informar esse julgamento. Prova idônea é aquela obtida pelo fogo cruzado do contraditório. Porque se a defesa estivesse presente quando Marcos Valério mentiu perante o seu depoimento, se a defesa de Breno Fischberg estivesse presente, teria tido a oportunidade de perguntar Ah, é? O senhor é interlocutor de Marcos Valério? Mas o senhor o conhece? Como o conheceu? Desde quando? Quantas vezes falou com ele? Mas a defesa não estava lá. Quando a defesa estava presente e quando o contraditório estava se realizando, Marcos Valério não pôde mentir e teve que reconhecer, não conhece Breno Fischberg. Portanto, a única frase, senhoras ministras, senhores, excelentíssimos senhores ministros, a única frase que dava suporte àquele pensamento acusatório deduzido na denúncia de que haveria um vínculo entre Breno e os fatos objeto da ação penal, aquela única frase foi desmentida. Ela caiu por terra. E a acusação, mesmo nesse momento final, sabe disso. Tanto sabe que, de forma inteligente, no seu trabalho absolutamente impecável, extraordinário, busca uma nova argumentação para tentar demonstrar esse vínculo. E qual é esta nova argumentação? E aqui não vou dizer que fui surpreendido que isto é uma inovação. Não. Vou refutar no mérito. O que diz a acusação? Que a participação de Breno Fischberg, juntamente com a Ednival do Quadrado, estaria demonstrada na medida em que empregados e colaboradores da empresa, da Bônus Banval, tinham sido utilizados para fazer saques em dinheiro provenientes da SMP e B, no Banco Rural. Com o devido acatamento, com o devido respeito, o argumento é inaceitável. É inaceitável porque há um equívoco. Um erro de percepção. Nem estou falando de inovação. Há um erro de percepção. Já haveria um vício lógico nesta argumentação. Porque continuaríamos com o problema da presunção da responsabilidade do sócio pelo ato do empregado. Mas aqui é um erro de percepção que julgo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós em face do gigantismo desta ação penal. 50 mil folhas não perceberam com detalhes o teor do depoimento desses empregados. Por isso, senhoras ministras, senhoras ministras, senhoras ministras, fiz chegar às mãos de vossas excelências junto ao memorial cópias dos depoimentos desses empregados que são utilizados pela acusação para afirmar que Breno Fischberg tinha algum conhecimento desses recebimentos. temos aqui depoimentos de Áureo Marcato, Luiz Carlos Mazano, Benone Nascimento de Moura. São seis folhas. Preciso que sejam lidas com atenção seis folhas. Basta para que se possa verificar que nelas não há uma única menção a Breno Fischberg. Não há uma única referência de que tenha sido ele. Pelo contrário, ali está dito quem foi que mandou e não foi Breno. Ali não há uma única menção da qual se possa extrair que ele tinha conhecimento desses fatos. Basta que sejam lidas. Houve, nesse caso, um erro claro de percepção. Usaram a ideia, mas não conseguiram aprender o conteúdo. Por isso é que posso afirmar desta tribuna perante os ministros do Supremo Tribunal Federal de meu país que não há nenhuma prova acolhida no fogo cruzado do contraditório que possa vincular o acusado Breno Fischberg aos fatos objeto desta sessão penal. Observem, senhoras ministras, senhores ministros, que estou, por enquanto, não tratando da própria questão. Estou ainda numa questão anterior. Ou seja, posso e vou falar sobre o mérito, sobre os fatos, sobre os fatos atribuídos à empresa, mas estamos no momento anterior, não seria possível a cruzão sequer vincular esses fatos a um dos sócios. Sequer poderia vincular a um dos sócios. A questão, portanto, me parece uma questão jurídica fundamental. Por quê? E sei que o pensamento que informa a acusação neste momento, por tudo que demonstrou nos últimos tempos e pelo trabalho magnífico realizado, não pensa dessa maneira. Mas, se houve a sustentação da acusação, se houve um pedido de um provimento jurisdicional condenatório, mesmo diante do único elemento que dava suporte a esse vínculo e o novo elemento que se demonstra claramente pela leitura de seis folhas de que não é verdadeiro, o pedido de um provimento jurisdicional de natureza condenatória, encerra em suas entranhas uma odiosa responsabilidade objetiva. Sei que este Supremo Tribunal Federal, por muitas e tantas vezes, tem repudiado de forma veementemente a responsabilidade objetiva em nosso direito. Mas, percebo que não poucas vezes ela tenta brotar de novo e de novo. Por isso, peço vênia para dedicar um minuto à leitura de uma lição fundamental do decano desta Suprema Corte, do HC 88.875, ministro Celso de Mello. A circunstância objetiva de alguém ser sócio ou de exercer cargo de direção ou de administração em sociedade empresária não se revela suficiente só por si para autorizar qualquer presunção de culpa inexistente em nosso sistema jurídico. Prevalece sempre em sede criminal, sempre, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa no crime sine culpa, absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do versário em rea elícta, banida do direito penal da culpa. Portanto, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, é com perplexidade que vejo que ainda é possível se fechar os olhos para esta lição do decano desta Suprema Corte. Lição insculpida em todos os nossos tribunais e no nosso ordenamento e no ordenamento de todos os Estados democráticos de direito. Estados como o nosso que são erguidos sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e que, portanto, atuam com um direito penal de índole humanista. Não há outra forma de designar o nosso direito penal. O direito penal de um Estado erguido sobre a dignidade da pessoa humana é e deve ser um direito penal humanista em que o Ministério Público não é órgão, se me permitem usar a expressão pouco consagrada nos dicionários, não é órgão condenador. O Ministério Público não é órgão condenador, é órgão, mais uma expressão pouco consagrada, seguidor de leis, fiscalizador, é órgão que deve cumprir a sua missão constitucional. E a missão constitucional, com a data máxima vênia do outro Procurador-Geral da República, ao perceber que os elementos de vínculo subjetivo entre Breno Fischberg e os fatos haviam caído por terra, a missão constitucional precisaria se encontrar com o pedido de absolução. e não se diga que a jurisprudência desta Corte vem aceitando o recebimento de denúncias no caso dos delitos societários sem a descrição pormenorizada pormenorizada da conduta de cada um dos sócios. Conheço a jurisprudência, entretanto, não tem a ver e não se aplica a esse caso, porque uma coisa é recebimento de denúncia, outra, completamente diferente, é o decreto condenatório. Não estamos falando aqui de aptidão da denúncia, estamos falando aqui de elementos suficientes para a condenação de sancionar criminalmente um ser humano. É algo muito diferente. E daí a importância desse julgamento não apenas no caso de Breno Fischberg, mas no caso do direito brasileiro. Porque é preciso afirmar com todas as letras que mesmo nesses casos excepcionais em que se admite que a denúncia seja recebida sem a descrição pormenorizada das condutas dos sócios, é dever legal, cumpre ao Ministério Público, cumpre a acusação, demonstrar durante a instrução penal o comportamento de cada um dos sócios e, portanto, a culpa de cada um dos sócios. Porque, senão, somos levados sim à odiosa a medieval responsabilidade objetiva. Prefiro, portanto, terminar esse tópico com mais uma frase do lapidário ensinamento do ministro Celso de Mello, decano desta Corte, excelentíssimo ministro. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra no modelo constitucional brasileiro qualquer possibilidade de o judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal, repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Então, esta a situação de Breno Fischberg, vinculado aos fatos por ser sócio. Porque Marcos Valério disse algo perante a polícia judiciária que foi desmentido em seu interrogatório. Porque empregados da empresa da qual é sócio praticaram atos que foram atribuídos a ele quando nos depoimentos desses sócios, desses empregados, eles dizem nada sobre esses sócios, nem na emissão, nem na referência. A postura de Breno Fischberg faz isso ainda mais irônico. Se ironia fosse uma expressão que eu pudesse utilizar no plano de desespero a que foi lançada a sua vida. Porque não há ninguém nesta ação penal que tenha contribuído com mais boa fé com a acusação, com a investigação, com a busca da verdade do que Breno Fischberg e o seu sócio na Bônus Manval. Digo isso porque quando houve, e aí sim há um elemento importante para entender a figura deste sócio da sociedade, quando houve o primeiro indício de que os depósitos ou as transferências ou recebimentos, coisas que valiam, haviam sido feitas e teriam tocado a sua empresa, o que fez? Contratou uma auditoria independente que preparou um laudo contábil preciso, que identificou todos os elementos desses fatos, relacionados a esses fatos, e apresentou às autoridades públicas brasileiras o documento que foi acolhido pela acusação como prova da acusação. E pergunto a vossa excelência, essa é a postura de um criminoso? Essa é a postura de alguém que quer esconder os atos ilícitos que praticou? Evidentemente que, mais uma vez, posso afirmar desta tribuna, Breno Fischberg, não tem qualquer vínculo com esses fatos articulados na CIPNOM. mas, não obstante a boa-fé de Breno Fischberg, não obstante toda a sua, todo o seu comportamento buscando contribuir para a busca da verdade, ele se vê processado criminalmente por lavagem de dinheiro. Onze vezes uma postura transparente, colaborativa, apresentou todos os documentos da acusação, mostrou, mas, se vê processado por lavagem de dinheiro. Como foi a defesa perguntar, como poderia a corretora, como poderia a empresa, ou as empresas Bônus Banval, principalmente, Breno Fischberg, ter conhecimento de que os valores que tocaram as empresas, transferidos do Banco do Brasil pelo sistema financeiro para a conta de um cliente, tudo perfeitamente identificado, como poderiam ser esses valores decorrentes de um crime? é importante analisar, é importante analisar essa parte da descrição da denúncia e das alegações da acusação pela ótica do acusado, pela ótica do acusado. Como poderia Breno Fischberg, que não conhecia Marcos Valério e Fernandes Souza, que não tinha qualquer vínculo político com o PT, com o PP ou com qualquer outro partido, desconfiar que aqueles recursos serviriam para um hipotético esquema criminoso de compra de votos, qual a relação deste homem, sócio de uma empresa, de empresas do mercado de commodities, do mercado de valores, do mercado hipótese de compra de votos. Observem, senhoras ministras, senhores ministros, que aqui não estou falando se houve mensalão, se não houve mensalão, o que afirmo é que pela valoração do que há nos autos, não há a menor hipótese de Breno Fischberg avaliar essa situação. A situação de Breno Fischberg em relação a todo o demais contexto dessa ação penal é de absurda insignificância, ele não tem condições de avaliar isto, ele é sócio de uma empresa. Como sócio, tem obrigações legais, olha o balanço, confere a legalidade das operações, confere sim, como também a Bolsa de Valores, a Bovespa, a BMF, o Banco Central o fazem. A ótica é a mesma, uma de dentro da empresa, outra de fora. E nenhuma dessas visões foi capaz de vislumbrar isto, que a acusação, que o pensamento que informava a acusação quando dá denúncia, levou a Breno Fischberg. Observem que ele teria nenhuma condição de identificar um crime antecedente. Aliás, qual o crime antecedente? Qual o crime antecedente? Nós estamos falando de um empresário, sócio de uma empresa, que está lá administrando seus negócios, e que agora está dizendo que cometeu lavagem de dinheiro. Precisa ter consciência do crime antecedente. E qual é o crime antecedente? a acusação em todos os seus momentos, e reputo isso em razão dessa fragmentação lógica existente na ação penal 470, não conseguiu manter uma imputação de crime antecedente. Vemos que na denúncia fala-se em organização criminosa como crime antecedente, tipo inexistente no direito positivo brasileiro. Depois, em alegações finais, tenta-se criar algum outro tipo, algum outro crime antecedente, mas não se define com todas as letras. Se a acusação em seus momentos não teve condições de suportar de forma coerente, e aqui com o devido respeito e com toda admiração que tanto o Procurador-Geral da República atual, quanto o seu antecessor, me merecem. Com todo o respeito a ambos, mas se não foi possível a Procuradores-Gerais da República manterem uma posição uníssona e descrita de maneira taxativa sobre o crime antecedente, como seria possível abrir o Fischberg ter consciência do que teria ocorrido antes daquele dinheiro ter chegado e ter tocado a empresa da qual é sócio via sistema financeiro? E as operações do ponto de vista administrativo não tinham qualquer aparência de legalidade, tanto assim que, mais uma vez, todos os órgãos que fiscalizavam as empresas bônus manval, nenhum deles foi capaz de identificar qualquer irregularidade nesses atos jurídicos. Como é possível, portanto, acreditar que a conduta de Breno Fischberg possa se subsumir ao tipo legal de lavagem de dinheiro? e por onze vezes, onze vezes, sete transferências para pessoas ligadas ao Partido Progressista. Nenhuma delas conhece Breno Fischberg. Breno Fischberg não conhece nenhum membro do Partido Progressista ou tem relação com ele. E quatro, os quatro recebimentos dos empregados da bônus manval, cuja leitura de seus depoimentos apontam claramente que Breno Fischberg não tem qualquer relação com esses recebimentos. Não tem qualquer vínculo com as ordens para que esses empregados fossem e recebessem esses valores na tesouraria do Banco Rural a partir da SMP e B por ordem, como já vimos aqui, da senhora Simone Vasconcelos, vinculada a Marcos Valério, em cujo depoimento ela afirma que não conhece Breno Fischberg também então é uma situação da lavagem de dinheiro por transferências para quem ele não conhece que afirmam que jamais ouviram falar dele e recebimentos que claramente não foram determinados por ele e além de lavagem de dinheiro imputa-se a Breno Fischberg a formação de quadrilha aqui mais uma vez quero dizer que me causa perplexidade a fragmentação lógica dos pensamentos que informaram a acusação desta ação penal porque aqui há um problema dogmático aqui há uma impropriedade dogmática aquilo que a acusação tenta descrever na denúncia como se quadrilha fosse não é quadrilha não é não simplesmente não pode ser considerado crime de quadrilha urbano por um princípio fundamental de direito penal basta que se coteje a descrição feita na denúncia e a descrição feita nas alegações finais com o tipo legal de crime os elementos do tipo legal de crime não estão presentes na descrição feita pela acusação não há subsunção típica é uma questão dogmática é necessário ao julgador fazer esse juízo de tipicidade porque verá claramente que os elementos não estão presentes não se pode querer transformar um grupo de pessoas em quadrilha porque ocorreram alguns crimes neste meio aqui é uma questão dogmática muito séria uma empresa uma pessoa jurídica de direito privado constituída como objeto lícito não pode ser transformada em quadrilha é uma tese jurídica não é respeito aos fatos essa pessoa jurídica não pode ser transformada em quadrilha porque alguns crimes ocorreram em seu âmbito na quadrilha é necessário que os membros se associem para o cometimento de crimes e façam isso de uma maneira permanente esta é uma lição que está no direito brasileiro há décadas se um grupo de pessoas já reunido por um fim lícito e nesse grupo de pessoas alguns crimes ocorrem isto não é quadrilha isto não é bando esta é uma questão dogmática e diga-se passagem uma questão dogmática que todos conhecemos e aqui um problema porque a imputação de quadrilha ela é feita não por modismo não não por modismo ela é feita com uma estratégia muito importante ela é feita por uma estratégia muito relevante pela acusação ela é feita porque ela cria um estigma a partir do momento que eu começo a vincular a pessoa a uma quadrilha a um bando eu consigo criar uma crença de que é um quadrilheiro de que é um bandido porque o tipo legal de quadrilha ou bando traz em seu espírito resquícios do direito penal do autor é isto mesmo queriam prevenir a sociedade de grupos de marginais de outsiders que iriam se reunir para colocar em risco a paz pública esta é a origem do crime esta é a origem e se há imputação de quadrilha e eu consigo transformar criando um estigma uma marca sobre aquela pessoa de que ela está numa quadrilha está num bando eu consigo imputar os demais crimes com mais facilidade mas não é só ela também por estar por criar um estigma irracional ela limita a atuação da defesa porque a defesa só pode trabalhar no plano da razão como que se consegue afastar uma imputação que como Howard Becker dizia em sua teoria da rotulagem não tem vínculo com o conteúdo do objeto por uma questão muito simples contra uma crença irracional não há argumentos racionais o que a defesa pôde fazer neste caso para provar que não havia quadrilha teve que provar e trouxe aos altos elementos demonstrando que a Bonus Banval a empresa da qual Breno Fischberg é sócio a Bonus Banval é uma empresa era uma empresa sólida no mercado idônea com atuação há muitos anos trouxe as informações de que possuía mais de dois mil clientes não era uma empresa de fachada trouxe as suas informações os seus balanços os seus registros contábeis e financeiros que ela aplicava senhor presidente dois milhões e meio de reais por dia 60 milhões ao longo de 30 dias dos dias úteis do mês uma empresa com este porte o que mais nós trouxemos arrolamos como testemunhas de defesa autoridades e experts do mercado que atestaram não a Bonus Banval é uma empresa sólida nunca tínhamos ouvido falar nada contra a Bonus Banval até que estourou esse escândalo não é verdade que ela era uma empresa de fachada não era verdade que era uma empresa criada para lavar dinheiro e mais há um indício claro um indício evidente de que isso não pode ser no caso de Breno Fischberg uma quadrilha que é um fato que foi refutado pela acusação com muita inteligência mas Breno Fischberg não conhecia nenhum dos outros elementos dos outros componentes da suposta quadrilha e os outros componentes o conheciam mas a acusação refluta isso utilizando uma proposição dogmática com a qual concordo inteiramente uma proposição dogmática que nem consigo identificar o seu autor de tão antiga que é na nossa tradição jurídica está em todos os manuais de direito penal dos clássicos dos clássicos italianos sempre com a mesma frase reproduzida nas alegações finais da acusação que diz pouco importa pouco importa que os componentes da quadrilha não se conheçam reciprocamente concordo plenamente concordo plenamente assino embaixo como não tem autoria conhecida bom senhor presidente só que esta proposição não para aí ela tem uma segunda parte que é ser o elemento central e que este a acusação não enfrenta este a acusação não enfrenta porque a frase é essa repetida há décadas pouco importa que os componentes não se conheçam mas o elemento central da proposição é este que trago agora o que importa verdadeiramente é a vontade livre e consciente de estar participando ou contribuindo de forma estável e permanente para as ações do grupo portanto incumbia a acusação não votar pouco importa que não se conheçam não precisa mostrar um comportamento humano um comportamento que exteriorize que Breno Fischberg um comportamento ao menos mas um comportamento que pudesse exteriorizar que Breno Fischberg teria por vontade livre e consciente passado a contribuir de forma estável e permanente para ações criminosas não basta precisa enfrentar qual é qual é o comportamento humano qual é o comportamento subjetivo de Breno Fischberg que exterioriza esta associação permanente para a prática de crimes nenhum ser sócio de sociedade de direito privado de objeto lícito reconhecido no mercado com atuação reconhecida no mercado fiscalizada pelos órgãos públicos é esta é ser sócio de uma empresa que faz com que a pessoa possa ser em um determinado momento lançada como criminoso como mensaleiro certamente certamente não senhores ministros por isso que já me encaminhando a conclusão senhor presidente mas ainda demorarei alguns minutos é que quero ratificar os termos das alegações finais apresentadas pela defesa e dizer que não comentarei sobre alguns assuntos que lá estão e que estão ratificados neste momento questões como por exemplo dosimetria de pena porque não concebo que este supremo tribunal federal esta corte com a sua história possa condenar pleno Fischberg não concebo que possa condenar uma pessoa contra a qual não há imputação de comportamento delituoso alguém que foi colocado no polo passivo por uma alegação inverídica e já desmentida alguém que foi alguém que a acusação quer considerar responsável criminalmente não por alguma conduta sua mas por sua situação de sócio de uma empresa alguém que a acusação quer vincular aos fatos perseguidos na sessão penal usando depoimentos cujo teor revelam que ele nada tem a ver com aqueles episódios alguém que se pretende que tenha consciência de crimes antecedentes da origem ilícita de valores quando isso era impossível a ele pela sua situação pela sua condição especial e específica portanto não posso conceber que pela primeira vez em sua história a suprema corte de nosso país admita a responsabilidade penal objetiva a responsabilidade de alguém que não tem nenhum comportamento demonstrado alguém que não tem nenhuma culpa demonstrada e tenho confiança tenho confiança na absolvição de Breno Fischberg por duas razões fundamentais a primeira delas é porque conheço como disse a história desta corte conheço a história dos julgamentos desta corte conheço a história dos ministros que integraram e integram essa corte e sei que esta corte fará um julgamento técnico um julgamento de acordo com a sua história e vou recumprimentar mais uma vez ministro Carlos Aires Brito por um recado subliminar que vossa excelência deu a todos os advogados aqui que é uma história muito simples que contarei em 30 segundos no primeiro dia do julgamento desta ação penal a hora de entrar o plenário neste plenário sentei-me para acompanhar os trabalhos atrás das poltronas reservadas aos defensores dativos convidados por vossa excelência e quando vi quem eram doutor Pedro Gordilho doutor Roberto Ross doutor Nabor Bulhões os juristas que melhor conhecem a história dessa corte vi que não eram meros defensores dativos eram testemunhas de que este tribunal respeitará sua história era um recado de que este julgamento é técnico esse julgamento é técnico parabéns senhor presidente este esta posição é emblemática e por isso a minha confiança na absolução de Breno Fischberg só aumentou mas há uma segunda razão que ainda falei no meu tempo regimental é que sei que todos nós senhores ministros meus colegas advogados defensores dos correus excelentíssimo procurador geral da república excelentíssimos defensores dativos todos nós somos de uma mesma tradição jurídica de uma tradição uma tradição própria de um estado como disse de um direito erigido sobre o princípio da dignidade da pessoa humana somos da tradição de um direito que um direito penal que tem a sua frente seres humanos e costumo sintetizar esta tradição de que todos fazemos parte numa frase que não é minha uma frase do professor Tércio Sampaio Ferrar Jr da nossa faculdade de direito lá em São Francisco uma frase que li na primeira página do primeiro livro jurídico que tive em as mãos no meu primeiro dia de aula na faculdade de direito do Largo de São Francisco e que sintetiza esta tradição de que todos fazemos parte a frase a frase do professor Tércio uma frase emblemática que diz mais ou menos assim estudar o direito é tarefa difícil pois para entender é preciso compreender e amar pois só quem compreende é capaz de dominá-lo mas só quem o ama é capaz de dominá-lo rendendo-se a ele e amar neste caso significa significa entender que o direito em última análise regula relações entre seres humanos por isso senhor presidente por amar ao direito já e sempre rendendo-me a ele peço e confio na absolvição de Breno Fischberg muito obrigado pela atenção muito obrigado ministra Rosa Weber muito obrigado ministra Carmen Lúcia muito obrigado senhores ministros e aguardo a justiça desta Suprema Corte de meu país Obrigado vossa excelência doutor Guilherme Alfredo de Moraes Nostre em sequência convido para somar a tribuna o doutor Ramon Tabosa de Moraes de Córdoba defensor público geral federal sua excelência o doutor Ramon Tabosa falará em nome de Carlos Alberto Qualia um dos réus desta ação penal 470 doutor Ramon também vossa excelência dispõe do tempo de até uma hora para a sua sustentação oral Obrigado ministro presidente excelentíssimo senhor ministro presidente dessa corte constitucional a quem parabenizo pela excelente condução dos trabalhos nesta ação penal 470 é uma honra representar a instituição defensoria pública da União sob a presidência de vossa excelência nessa corte de justiça excelentíssimos senhores relator e revisor ministro Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski excelentíssimos senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros excelentíssimos defensores públicos federais que me acompanharam durante todo o estudo desse processo excelentíssimos colegas de defesa senhoras e senhores defensoria pública da União vem fazer desculpe excelentíssimo senhor procurador geral da república a quem a defensoria pública da União respeita muito a instituição ministério público em especial vossa excelência pela seriedade do seu trabalho defensoria pública da União vem apresentar a defesa por esse defensor geral do senhor Carlos Alberto Qualia 67 anos argentino cidadão argentino acusado pelo ministério público federal da prática de crime de lavagem de dinheiro e de quadrilha eu não tenho a menor dúvida excelência da segurança que o senhor Carlos Alberto Qualia tem no julgamento proferido por vossas excelências justamente porque esse é mais um processo de grande relevância que passa por essa corte eu como defensor tenho acompanhado de perto os trabalhos dessa corte e vejo a seriedade com que vossas excelências proferem seus votos e não tenho a menor preocupação da pressão pública do clamor popular da pressão da imprensa porque eu sei que vossas excelências são muito compenetrados tem condições de fazer um julgamento absolutamente isento daí porque eu tenho certeza que o senhor Carlos Alberto Qualia terá um julgamento justo vossas excelências com certeza farão a justiça eu preciso por dever processual trazer uma preliminar de nulidade que não é de toda desconhecida de vossas excelências a defensoria pública da união em alegações finais folhas 47.573 a 47.585 já havia arguído essa preliminar de nulidade absoluta portanto a defensoria só vem aqui ratificar o que lá consignou esse tema não é de todos desconhecido eu alego porque a ministra Rosa Weber teve a oportunidade de enfrentá-lo recentemente há dois dias do início desse julgamento a ministra Rosa Weber com precisão cirúrgica inclusive denegou o segmento a um habeas corpus impetrado por um advogado doutor Haroldo Rodrigues de São Paulo que sustenta as mesmas unidades aqui arguídas essa nulidade de excelência decorre do cerceamento de defesa do senhor Carlos Alberto Qualia durante a instrução penal e vossa excelência ministra Rosa Weber vossa excelência foi muito precisa porque a autoridade coatora era o excelentíssimo procurador-geral da república obviamente não seria ele a pessoa indicada e sim o relator da ação penal também afastou a análise do mérito justamente porque faltavam dois dias do julgamento e ela tem que ser decidida no bojo dessa ação penal então todavia a vossa excelência enfrentou o tema de forma monocrática e cabe então a esse colegiado enfrentar a questão da nulidade absoluta não temos aqui senhor relator ministro Joaquim Barbosa de forma alguma a intenção a defensoria pública não trabalha dessa forma de procrastinar criar embaraços ao feito mas sim colocar uma constatação do que houve no processo em seu interrogatório ocorrido em 30 de junho de 2008 as folhas 15.176 a 15.181 volume 70 dos autos da presente ação penal o senhor Carlos Roberto Qualia fez consignar expressamente em seu depoimento em juízo que constituía naquele ato o senhor Haroldo Rodrigues justamente quem impetrou o habeas corpus a dois dias do julgamento e naquela oportunidade fez a juntada da procuração que revoga expressamente a procuração a vida nos autos quando do inquérito 2245 e então revogou aquele mandato do doutor Dagoberto Dagoberto do FAO então a partir daquele momento todos os atos deveriam ser todos os atos processuais deveriam ser intimados na pessoa daquele advogado salvo obviamente aqueles personalistas que seriam na pessoa do acusado só que o STF por alguma razão por algum erro e as falhas acontecem realmente ele passou a intimar continuar intimando o senhor Dagoberto a autória do FAO e isso veio se prolongando dos altos 70 aos altos 202 do processo são 3 anos e 3 meses em que esses erros aconteceram mas por absoluta lealdade processual absoluta lealdade processual a defensoria pública analisando o processo detidamente para ver se essa nulidade para não arguir de forma leviana uma nulidade absoluta ela foi localizou em duas oportunidades e já de antemão peço desculpas caso eventualmente se encontre novas novas provas mas em duas oportunidades no volume 80 página 18804 e no volume 104 folhas 22.550 há cartas de ordem que intimam o senhor Haroldo Rodrigues só que isso oscila então o doutor Dagoberto do FAO ele foi intimado constantemente nesses altos e só quando em 2010 quando ele recebe tantas intimações ele resolve apresentar a carta de renúncia dele exatamente porque o senhor Carlos Alberto Coalha não estava provendo os meios necessários àquela defesa então excelências não há como não enfrentarmos essa nulidade absoluta porque a instrução processual passou ao largo da pessoa do senhor Carlos Alberto Coalha que não pôde contrariar as provas da acusação e eu faço uma comparação até um tanto quanto singela é como se tem de um lado um boxer preparado para um combate na pessoa do Ministério Público na figura da instituição do Ministério Público e do lado de cá um réu indefeso com os braços e pernas amarrados porque o processo passa ao largo do senhor Carlos Alberto Coalha que só teve a presença do seu constituído quando do interrogatório e aí a defensoria foi intimada em 2010 e aí se manifestou dizendo não, intime primeiro por gentileza o acusado para saber se ele constitui um novo advogado e aí foi assim que foi feito tanto é que a defensoria pública somente em abril de 2011 passa a patrocinar os interesses do senhor Carlos Alberto Coalha ou seja de janeiro de 2008 a abril de 2011 houve essa falha processual em relação e aí excelência eu trago duas decorrências lógicas dessa falha processual dessa nulidade absoluta em função das intimações equivocadas posteriores ao ato do interrogatório o senhor Coalha não pôde vê-lo acompanhar nenhum dos interrogatórios ou depoimentos daqueles que envolveram seu nome e sua empresa na presente ação penal vale dizer que essa foi uma grande preocupação do senhor relator da presidente Helen Grace na época sua excelência ministra Helen Grace para que os interrogatórios em estados diferentes da federação não tivessem datas coincidentes justamente para os advogados percorrerem o Brasil fazendo a defesa de seus constituídos então isso foi inclusive objeto de agravo regimental que vossas excelências julgaram as folhas 15.136 a 15.143 então com essas razões eu entendo que a anulidade absoluta mas tem mais uma segunda decorrência a ausência das quatro testemunhas arroladas em tempo ou seja dentro do prazo pelo senhor Haroldo Rodrigues quando do interrogatório ele já apresenta a defesa prévia e apresenta quatro testemunhas duas no Brasil e duas na Argentina e me recordo numa passagem processual em que sua excelência o ministro relator pede para que as partes comprovem a essencialidade daquelas testemunhas para o deslinde dos fatos mas e aqui a gente afasta de forma perempitória o princípio da parte do NLT sem esgrife justamente porque o Ministério Público Federal no interrogatório do senhor Qualia e também o senhor Qualia no seu interrogatório citam expressamente uma testemunha arrolada que seria fundamental o próprio Ministério Público estava querendo saber dessa testemunha então não tem como não apontarmos uma falha para que houvesse elucidação completa dos fatos então excelências foram mais de 130 volumes dos quais se desenvolveu toda a instrução processual todo o contraditório tendo sua defesa inegável e remediavelmente cerceada na presente ação penal e a questão ganha ainda maior relevo excelências quando pesam porque com a acusação do crime de lavagem de dinheiro e quadrilha que pesam sobre os ombros do senhor Qualia essas acusações tem como sustentáculo exclusivamente depoimentos testemunhais depoimentos testemunhais conforme teremos oportunidade de demonstrar mais adiante de modo que o acompanhamento desses depoimentos para o seu advogado era medida que se fazia imperiosa são 13 testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal já na dedúncia e mantidas nas alegações finais e o defensor não pôde o defensor constituído à época não pôde acompanhar para contraditá-las em juízo e aí é a validade da prova porque se se pede a condenação com base em provas apenas no inquérito a gente sabe que é impossível a nulidade agora é preciso que elas sejam reproduzidas novamente na instrução para que seja válida então excelência por estar razões a Defensoria Pública da União vem requerendo em sede preliminar o acolhimento da presente nulidade absoluta com a consequente marcha ré do processo para que o senhor Carlos Alberto seja realocado no trilho processual a partir do seu interrogatório em juízo essa preliminar me parece que pode ser respondida pelo eminente relator quando da elaboração do próprio voto não é isso ministro perfeito perfeito e essa é a intenção da defesa excelência justamente que quando do voto de vossas excelências vocês tenham condições de enfrentar em preliminar então vossa excelência prossegue muito obrigado entender bem o que aconteceu esse réu qualia ele tinha advogado constituído no inquérito sim doutor Alberto autória do falo quando é que esse advogado deixou de atuar no processo e notificou o cliente no momento em que houve a revogação expressa quando no interrogatório quando houve a interposição no interrogatório em juízo em juízo em 30 de 1 de 2008 ele foi constituído em junho de 2006 e em juízo ele traz inclusive depoimento expresso olha estou em uma preocupação que o doutor Dagoberto não me representa e isso consta da assentada de folhas 15.169 eu peço licença para vossas excelências para ler fica consignado que o defensor constituído do denunciado Carlos Alberto Qualia é o doutor Haroldo Rodrigues ou AB São Paulo tal juntando neste ato um instrumento de procuração esclarece o denunciado que os doutores Dagoberto Dufau e Elane Cristina de Souza não o representam nesses autos e isso essa carta de ordem que veio do juízo de Santa Catarina Florianópolis onde tem residência o senhor Carlos Alberto Qualia ela foi juntada aos autos as folhas 15.104 nos dias 20 de fevereiro de 2008 ou seja um mês e pouco após o interrogatório levado a efeito na sessão judiciária de Florianópolis Santa Catarina e a defensoria lá na frente de tanto se intimar o senhor Dagoberto durante todo esse período a defensoria foi intimada porque ele não foi localizado ele não indicou um profissional sua excelência o relator ministro Joaquim Arbosa falou que a defensoria deveria atuar e prontamente a defensoria assumiu o processo no dia 13 de abril de 2011 qual é o prejuízo específico que a vossa senhora está apontando o prejuízo específico é justamente porque as testemunhas que as pessoas que o envolveram nesse processo simplesmente não tiveram acompanhamento do seu advogado durante a instrução processual e também antes da defensoria assumir sim a defensoria chega no momento das alegações finais a defensoria não estava eu estou preocupado com o tempo que está se esvaindo para o mérito da questão que eu vejo se era possível pela ordem eu creio que o tempo gasto pelo advogado na resposta às nossas questões deve ser descontado de seu tempo da tavenia perfeito sem problema o advogado que ele nomeou em audiência já formada a ação penal não era mais inquérito era a ação penal esse advogado depois ele veio a renunciar também não ele simplesmente não foi contactado segundo mas aí por lealdade processual eu vejo em duas oportunidades a carta de ordem constando o seu nome mas não vejo mais nada mas em outras cartas de ordem foram ouvidas mantido e esse advogado nomeado não foi intimado e aí nas audiências provavelmente foi dado advogado dativo a ele na verdade como a dele as testemunhas deles não foram ouvidas exatamente por isso mas as de acusação foram as de acusação não tinha necessidade de uma faculdade levar o advogado então acho que não foi no método dativo por exemplo no outivo no Paraná em alguma outra sessão judiciária em que não se fazia presente o senhor Carlos Alberto Coalha parece que também que esse em particular Carlos Alberto Coalha tem em vista essa possível falha na comunicação processual absolutamente imprescindível foi privado da possibilidade de formular perguntas aos demais litros consórcios penais espacinhos portanto os demais correu antecipar a preliminar que exporei no momento oportuno para dizer o seguinte a gente seria melhor deixarmos já que consta das alegações finais eu acho que uma informação da minha parte se faz necessária o réu foi informado foi intimado pessoalmente da renúncia dos advogados Dagoberto Antória de Fou e Elaine Cristina de Sousa Camprenger ele foi pessoalmente ultimado então após essa pessoal infirmação sobreveio a outorga de mandato judicial ao doutor Haroldo Rodrigues no interrogatório segundo a dos termos da preliminar assustada a própria interrogatória teria sido indicado o nome de outro advogado é uma constituição av de acta av de acta de todo modo a minha relata eu acho que é importante ele foi pessoalmente intimado apenas uma constatação aqui excelência nas folhas 40.753 essa intimação de fato aconteceu aqui tem a petição do senhor Dagoberto renunciando só que ela data de 9 de 12 de 2010 sendo que a intimação do advogado essa informação que eu acabo de dar se encontra as folhas 42.054 que bem estamos esclarecidos e vossa excelência agora sim faz a sua sustentação de mérito muito obrigado excelência excelência senhoras ministros passo agora então a análise do mérito da acusação formulada pelo ministério público federal e darei início a duas conclusões a uma conclusão absolutamente elementar que é a existência de dois cenários um cenário favorável que é o cenário em que as sete pessoas envolvidas supostamente envolvidas no núcleo político do partido progressista não sendo não sendo constatada a questão não sendo por vossas excelências admitida a tese da lavagem de dinheiro por óbvio todas essas pessoas devem ser absorvidas justamente porque não foi comprovada a questão de fundo que é a lavagem do dinheiro a origem expura a origem ilícita alegada pelo ministério público federal então esse é o cenário favorável e com muito mais razão o senhor carlos alberto qualha porque é a ponta dessa história toda e é a ponta que não tem a menor noção da origem lícita ou ilícita ele não precisava ter essa noção porque a relação dele não era direta ele sequer conhecia qualquer um dos políticos qualquer um qualquer um daqueles salvo os proprietários da empresa bônus von val da qual sua empresa natimária era cliente então nesse cenário favorável deve com muito mais razão o senhor carlos aberto qualha ser absolvido no segundo cenário é um cenário desfavorável por óbvio é o cenário em que vossas excelências entendem que o ministério público conseguiu comprovar e honestamente eu acho difícil mas enfim vossas excelências conseguiram compreender o que quis a acusação e deram como certo que esse grupo estava totalmente envolvido totalmente com unidade de desígnios para praticar esses crimes horríveis narrados na denúncia e ainda assim peço a vossa excelência com o mesmo argumento que saibam fazer a distinção de quem é o senhor carlos alberto qualha nesse contexto supostamente criminoso o ministério público federal sustenta na denúncia em resumo a existência de um grupo formado por sete pessoas ligadas ao partido progressista que em nome dessa agremiação captava recursos que seus parlamentares para que seus recursos para que seus parlamentares votassem nos interesses do governo federal em especial nas reformas da previdência e reforma tributária essa é a acusação referido o grupo por meio de transferência de valores pelas empresas 2S participações e toletido e lanza advogados associados a corretora bônus manval destinaria tais recursos a conta interna que a cliente na timar limitada teria junto àquela corretora carlos alberto qualha seria supostamente o responsável pela distribuição de valores aos entre aspas excelências reais destinatários essa é a expressão que o Ministério Público Federal utiliza reais destinatários em sua pesa acusatória as folhas 5.711 e 5.713 a ilustre procuradoria geral da república e aqui eu tento de toda forma dissociar da pessoa do procurador geral da república porque ele representa a instituição do Ministério Público assim como representa a defensoria pública então a instituição procuradoria geral da república afirma categoricamente que 1 milhão e 200 mil reais foram repassados ao PP seguindo essa sistemática mais adiante as folhas 5.714 sem ter como provar o alegado repasse de 1 milhão e 200 mil reais via Natmar Limitada afirma que já teriam sido identificadas dessas operações de acordo com o depoimento de alguns beneficiários na Polícia Federal certo são 13 depoimentos que ele narra na denúncia e são os mesmos 13 depoimentos que ele sustenta nas alegações finais excelências as operações citadas são o número de 7 7 operações e isso mesmo 7 operações o volume 2 do apenas 85 dessa ação penal 470 folhas 463 traz um relatório de análise número 792 de 2006 da Procuradoria da República no Distrito Federal onde fica claro desses recursos rastreados que dentro desses recursos rastreados havia movimentações financeiras feitas com recursos próprios da Natmar e não exclusivamente por aqueles provenientes da transferência interna feita pelo Bônus Van Val inclusive muito bem colocado da tribuna ontem o patrono do senhor Enivaldo Quadrado colocou exatamente isso foi a Bônus Van Val que produziu essa auditoria e lá consta que havia recursos misturados da própria Natmar e também recursos repassados via essas empresas A lista de transferência está justamente nesse Apenso 85 volume 2 folhas 466 a 471 mas o Ministério Público Federal não consegue fazer associação dos reais destinatários e os parlamentares do Partido Progressista limita-se a dizer em notas de rodapé e aqui eu chamo atenção para vossas excelências notas de rodapé número 155 e 157 da denúncia que as demais apurações serão feitas nas instâncias adequadas Excelências quando eu li essa posição que as demais apurações serão feitas nas instâncias adequadas eu custei acreditar justamente porque são 7 transferências que totalizam algo em torno de 6% dos valores dos suportos 1 milhão e 200 mil reais 6% 6 a 7% dá exatos 87 mil reais aproximadamente nessas 7 transferências dentro de um universo de 1 milhão e 200 que ela dá como certa que foram utilizadas para um sistema por um sistema espúrio criminoso por parte da Banval e por parte da Natimar e aí eu pergunto a vossa excelência e peço licença para ler a denúncia justamente essas notas de rodapé 155 a nota de rodapé e aí é difícil se defender de notas de rodapé é difícil quando isso aí tinha que estar estampado na folha do processo no meio do processo em letras garrafais nos termos apurados no inquérito a empresa Natimar que supostamente pertence ao argentino Carlos Qualia mantém conta na corretora Banos Bonval integra um esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado pelos donos da corretora Banval pelo próprio Carlos Qualia e outros aqui vem os fatos que não se relacionam com o objeto da presente denúncia serão declinados para apuração nas instâncias adequadas tudo bem aí vamos para 157 essas são as operações já identificadas que são essas que eu cito a vossa excelência essas 13 que testemunhas que se resumem a 7 transferências as demais serão investigadas nas instâncias adequadas os depoimentos foram juntados na sequência imediatamente anterior à denúncia vide também relatório 792 de 2006 em anexo que é esse que eu acabo de citar para vossa excelência eu estou aqui trazendo a prova também dizendo que ali havia recursos tanto da Natimar como da Banval e aqui vem a perplexidade excelência o meu assistido o assistido da defensoria pública vai responder por esses fatos aqui os demais serão apurados porque só se chegou a 7 chegou-se a 7 e os demais vão ser apurados nas instâncias adequadas então como assim aqui se faz aqui se prova ele está sendo analisado por vossas excelências nessa máxima instância eu não vou me defender dos mesmos fatos lá embaixo o acusado não pode agora desdobramento dessa ação lá embaixo continuar sendo defendido o Ministério Público Federal teria que provar aqui nessa instância a utilização desses 1 milhão e 200 reais para lavagem de dinheiro e ele consegue chegar a 6% desse valor e fala para vossas excelências que as demais vão ser analisadas em outra instância então eu vou ficar me defendendo eu vou ficar defendendo meu cliente na verdade em várias instâncias agora então eu entendo que vossas excelências não podem aceitar que 6% da prova esteja aqui e 94% da prova esteja nas demais instâncias e aí uma constatação evidente por que não desmembramos o processo esse tema foi trazido aqui deveríamos então ter seguido o voto do excelentíssimo ministro revisor e do excelentíssimo ministro Marco Aurélio que entenderam pelo desdobramento do feito para aqueles que não tem prerrogativa de foro nessa corte então eu não consigo compreender como é que ele vai se defender dos mesmos fatos aqui e simplesmente isso eu apresento um indício de prova e você que se vire senhor Coalho porque aqui eu só tenho isso para te apresentar e vossas excelências estão sendo chamadas a julgar com base nesse 6% nesse 6% de prova dessa lavagem espúria dessa sujeirada toda que alega existir na denúncia isso foi tudo que foi produzido nesses autos em relação ao senhor Coalho com aproximadamente 60 mil páginas é tudo em que se sustenta a acusação para pedir a condenação do senhor Coalho pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilho o que essa defesa está a afirmar a vossas excelências não é que os 87 mil não poderiam ser objeto de lavagem de dinheiro de forma alguma poderiam sim o que acontece o que está a afirmar a vossas excelências aos 11 ministros dessa corte é que não é exigível que o senhor Coalho entenda que em meio a recursos depositados via Bonval em sua conta 6% seriam destinadas supostamente ao partido progressista que estaria votando com o governo e aqui tive belíssimas sustentações orais dos advogados dos deputados que mostravam inclusive que a votação ela decrescia à medida que havia os supostos pagamentos então esse 6% é tudo que foi comprovado nessa ação em relação ao senhor Coalho Carlos Alberto Coalho essa proporção ínfima relativamente ao valor de 1 milhão e 200 então excelências não estão aqui dizendo não esse valor não é considerável 87 mil reais é um valor considerável ele só não é razoável para dar a ciência inequívoca do senhor Carlos Alberto Coalho em relação a um suposto esquema de lavagem de dinheiro para beneficiar o partido progressista e aqui digamos que 80 transferências fossem feitas 100 transferências 120 transferências fossem feitas com esses valores em valores proporcionais chegasse a 900 mil reais aí ainda assim porque o senhor Coalho não tinha ciência da origem inequívoca da origem espúria desses valores mas ainda assim poderia plantar dúvida na cabeça de vossas excelências para quando do veredito porque 80% do valor foi repassado para pessoas que teriam algum envolvimento com o partido progressista mas não foram 6% desse valor 6 a 7% é tudo que o Ministério Público Federal conseguiu levantar em relação ao réu excelência o volume 10 da presente ação penal possui diversos depoimentos na Polícia Federal de pessoas que receberam esses repasses essas pessoas a não fazem a mais remota ideia de quem seja os parlamentares do PP não tem nenhuma relação com político algum e se tampouco conhece o senhor Coalho e a empresa Natmar limitada nenhuma delas obviamente foi citada foi arrolada na denúncia as folhas 5.747 nenhuma delas porque não interessavam elas estão dentro dos supostos destinatários naquele hall de pessoas que receberam valores da Natmar só que não guardam qualquer relação com o Partido Progressista mas não foram citados na denúncia e eu provo cito como exemplo os documentos de Simão Breia folhas 2052 de 2053 Carlos Dormão Júnior Vilma Gedei Mário Klinger João Manuel Moreira Arribada folhas 2080 2081 Antônio Laureti folhas 2119 Arnaldo José da Silva mais adiante no volume 16 cito ainda Li Yang Lu que é mais um que está como destinatário e tem a menor relação com o Partido Progressista então excelência após toda a instrução processual disputa desculpe a repetição com 234 volumes e mais de 500 apensos nada de novo foi concluído pela acusação senão as mesmas sete transferências as demais transferências a acusação não consegue demonstrar qualquer relação com o Partido Progressista a justificar os fatos descritos na denúncia aliás excelências trouxe sim a acusação trouxe a conclusão da CPMI dos Correios e trouxe aos autos trouxe aos autos e aí é isso que ela traz para as alegações finais aquelas mesmas treze testemunhas da denúncia ela repete essas treze testemunhas nas alegações finais que originam as sete transferências e aqui foi dito para onde iam esses valores porque os advogados dos deputados conhecem eventualmente algumas pessoas dessas que estão dentro dessas sete mas essas mesmas sete transferências foi possível ser provado mas aí o Ministério Público traz sim um elemento novo supostamente novo que aí sim entendeu e daria todo o sustentáculo para a acusação ele traz um depoimento do próprio Qualia na CPMI onde após o deputado Gustavo Freud ter arguído a respeito do que estava acontecendo do envolvimento da sua empresa do Natimar ele coloca a sua relação com Marcos Valério a relação na verdade do esquema com Valério Adultos Marco Valério etc chega sozinho a conclusão o senhor Qualia pô então eu fui maliciosamente envolvido a minha empresa foi maliciosamente envolvido o Ministério Público pega essa declaração e diz ele reconhece que havia lavagem de dinheiro ele reconhece não, ele constatou apenas depois de ele ver o nome da empresa dele envolvida ele falou bom, eu fui envolvido maliciosamente porque eu não fiz nada não conhecia ninguém não tenho relação com ninguém sequer sei quem é Marcos Valério e o Marcos Valério diz isso o próprio Ministério Público sustenta então essa foi a conclusão que chegou o senhor Qualia quanto da CPMI dos Correios se falava em mensalão valeroduto lavagem de dinheiro remessa ilegal de valorizar o exterior qualquer um em sua condição poderia chegar a mesma constatação fui usado fui usado é um esquema de lavagem que a minha empresa mas não significa que ele tenha essa certeza ele não faz parte de nenhuma lavagem de dinheiro notem a silêncio que o senhor Qualia desde o início apresentou sempre a mesma versão dos fatos seja na CPI onde tudo começou e onde se viu envolvido em todo esse contexto seja na suetiva na Polícia Federal e seja por fim em seu interrogatório em juízo sempre rigorosamente a mesma versão portanto o que se nega peritoriamente veementemente é a sua anuência para qualquer rato ilícito ao revés afirma-se de forma taxativa seu mais absoluto desconhecimento da eventual ilicitude dos valores depositados pela Banos Vonval corretora onde a Natimar era regularmente cadastrada para operar licitamente na Bolsa Mercantil de Valores BMF vale dizer e aqui eu peço toda a licença para falar dos senhores Enivaldo e dos senhores Brando Fischberg para dizer que eles não são acusados é um exemplo forte mas é muito simbólico eles nunca foram condenados ou acusados por tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de pessoas tráfico de órgãos enfim nem tráfico de influência eles são acusados de nada na vida deles tem uma reputação isenta para que o senhor Qualy desconfiasse que isso podia ser origem aqueles valores poderiam ser servidos de origem espúria de lavagem de dinheiro por que que ele desconfiaria opa chegaram esses valores aqui não a relação é de confiança absoluta está aqui está bom então não tinha porque ele ter essa noção dessa origem ilícita a justificar a denúncia por crime de lavagem de dinheiro como se estivesse conivente de forma ardilosa junto com todos os demais que supostamente estariam envolvidos e isso excelência porque todas as movimentações financeiras foram objetos de registro junto ao Banco Central a COAF e ainda a Comissão de Valores Imobiliários ademais excelências Inivaldo Quadrado e Breno Fischberg sempre foram cidadãos distintos respeitados não havia por que ter qualquer desconfiança em relação e em uma relação em que impera ao contrário a necessária fidúcia entre as empresas cadastradas e a corretora que viabiliza as operações na BMF e Bovespa agora uma informação absolutamente relevante documentada nos presentes autos foi exclusivamente quando teve seu nome citado na CPMI dos Correios que o senhor Carlos Alberto Coalha veio a saber quem era o senhor Marcos Valério com quem jamais esteve conforme o depoimento do próprio senhor Valério na CPI dos Correios na Polícia Federal volume 7 folhas 1459 a 1461 e também em juízo volume 76 folhas 16.349 a 16.369 mais especificamente nas folhas 16.350 ali Marcos Valério fala nunca ouvi falar dessa pessoa não sei quem é Carlos Alberto Coalha foi também quando ouviu falar pela primeira vez no senhor João Cláudio Genu bem como nos nomes dos deputados do partido progressista José Janene Pedro Henrique e Pedro Correia isso é comprovado por eles próprios que nunca ouviram falar do acusado e de sua empresa Natimar depoimento na Polícia Federal do deputado José Janene as folhas 8 do volume 8 folhas 1707 e 1708 e em juízo volume 71 folhas 16.088 a 16.102 João Cláudio Genu folhas volume 9 na Polícia Federal folhas 1917 e em juízo volume 71 folhas 15.315 a 15.321 deputado Pedro Correia volume 10 na Polícia Federal folhas 1992 a 1995 e em juízo folhas 62 volume 62 perdão folhas 14.518 a 14.522 e por fim excelências deputado Pedro Henrique em juízo volume 72 folhas 15.452 a 15.456 esse é o núcleo do partido político em que estaria vinculado pessoas que sequer tem a remota a mais remota ideia de quem venha a ser Carlos Alberto Qualia o senhor Qualia deixa claro em seus depoimentos na Polícia Federal volume 10 folhas 2094 a 20101 e em juízo volume 70 folhas 15.176 a 15.181 que para poder operar em sua empresa operar sua empresa na Bolsa Mercantil de Mercadorias e BMF e Bovespa era condicionante estar cadastrado a uma corretora não podendo sem ela desenvolver as atividades que são monitoradas e aprovadas pelo Banco Central sendo certo que conforme alegado desta tribuna pelos brilhantes patronos dos sócios da Banos Bonval a Natmar Limitada é apenas uma das aproximadamente 2 mil clientes daquela corretora que movimenta 2 milhões dia e 65 milhões mês todavia o Ministério Público Federal inseriu nesse contexto dando como certo o seu conhecimento e conivência com a suposta lavagem ante a existência de 7 excelências volto a dizer 7 transferências que somadas repita-se a exaustão representam algo em torno de 6 a 7% do total de 1 milhão e 200 mil supostamente lavados e que o Procurador Geral da República a Procuradoria Geral da República afirma peremptoriamente terem passado pelas contas da empresa Natmar Limitada silências volto a falar das referidas notas de rodapé número 155 e 157 após o oferecimento da denúncia o Sr. Procurador Geral da República cumpriu o que prometeu encaminhou diversos envelopes para investigações nas instâncias adequadas em relação ao Sr. Qualia e o sócio da Banos Von Val encaminhou ao Ministério Público Federal de São Paulo um envelope 6 volume 28 folhas 5.960 a 5.966 item 6 noticiando supostos ilícitos praticados pela sua empresa não há dúvidas de que o Ministério Público Federal está transferindo para outras instâncias o que deveria produzir de provas para sustentar as graves não gravíssimas acusações contra o Sr. Carlos Alberto Qualia claro está que o Ministério Público Federal não conseguiu demonstrar na presente ação penal o que narrou na denúncia o envolvimento do Sr. Qualia e pediu novas investigações entre aspas nas instâncias adequadas para um juízo de dúvidas excelências uma denúncia pode e até deve ser recebida haja vista que no decorrer do devido processo legal as evidências podem se tornar mais robustas e o alegado naquela peça pode ser efetivamente provado então na denúncia tudo bem é possível e aqui eu chamo atenção só para um detalhe que foi levantado de ofício pelo ministro Marco Aurélio que proverem a dificuldade da defesa do Sr. Qualia nessa ação não só aquela agudição de nulidade que a defensoria acaba de levantar mas também que os advogados sequer ofereceram a defesa preliminar para o não recebimento da peça acusatória pediram dilação de prazo e na verdade não apresentaram e o senhor o excelentíssimo advogado Roberto Rosas foi nomeado pela presidente Ellen Grace para fazer às vezes pelo menos na sustentação oral quando do recebimento da denúncia só que houve uma discussão suscitada pelo excelentíssimo ministro Marco Aurélio de que ele deveria ter apresentado essa defesa porque é importantíssimo esse ato importantíssimo esse ato só que vossas excelências e os mais novos não estavam presentes quando daquele julgamento entenderam e daí porque eu não trouxe porque o colegiado já enfrentou entenderam que não que era uma faculdade poderia ser até uma estratégia de defesa então ele ficou sem a defesa do preliminar para quando do recebimento da denúncia e é o único que não tem nos apensos 90 a 120 nos apensos dessa ação penal um tomo específico para ele que seria aquele destinado às defesas das partes para que todo mundo tivesse acesso ele foi o único que não teve então é mais uma situação aqui que eu gostaria de ser de colocar mais excelência para um juízo de certeza e aí vem a sentença o momento em que vossas excelências estão chegando ao desfecho desse processo a fragilidade das acusações faz com que a acusação seja veementemente rejeitada ou seja na denúncia até que se vai porque vossas excelências queriam saber até onde ia isso mas agora com essas explicações com um valor ínfimo de transferências vossas excelências tem condições de ter o juízo de certeza de que são infundadas as acusações a procuradoria procuradoria geral da república insiste em suas alegações finais no pedido de condenação sem contudo acrescer em nada o que é alegado em sua peça vestibular ou seja a instrução passou a mesma prova da denúncia é a prova das alegações finais e é a prova apresentada para vossas excelências condenarem ou não o senhor Carlos Alberto escolha pelo gravíssimo pelos gravíssimos crimes de lavagem de dinheiro e quadrilha que podem chegar a 14 anos de reclusão então um senhor de 67 anos vai passar 14 anos de reclusão pode vir se a pena for máximo por força dessas provas frágeis então essa questão eu gostaria de trazer para a reflexão de vossas excelências e aqui me permitam falar o óbvio a vossas excelências que conhecem como poucos o direito penal mas a teoria tripartita ou tripartida do crime ela exige necessariamente que o crime seja típico ilícito e culpável no que diz respeito ao senhor Qualia o processo sequer pode ter início porque para na tipicidade é necessário o dolo de ocultar de dissimular é necessário a prova desse dolo recursos que não se sabe nem de onde vem se são lícitos ou ilícitos no resultado reprovado pelo ministério público então a imputação feita pelo senhor Qualia não ultrapassa sequer a tipicidade pois o dolo de ocultar ou dissimular verbos elementares do tipo penal previsto no artigo primeiro da lei 9613 de 98 inexistiu no caso concreto a atipicidade é manifesta é patente ante o desconhecimento da origem supostamente ilícita dos valores repassados via Natmar o fato é notoriamente atípico ante a falta de consciência dessa ilicitude conforme todo conjunto probatório documental e testemunhal citados nessa defesa eu trago ainda mais uma questão excelência a recente alteração e é feita pela na lei de lavagem de dinheiro 9613 pela lei 12683 de 9 de julho há um mês atrás ela traz uma alteração significativa no parágrafo segundo da referida da referida da lei que mostra de forma clara a intenção do legislador em ser mais rigoroso com crimes dessa natureza obviamente não pode retroagir para prejudicar os réus antes o referido parágrafo segundo continha a expressão entre aspas que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes e agora não mais contém a necessidade do prévio conhecimento permitam-me ler a antiga e a nova redação excelência o parágrafo segundo antigo era assim incorre ainda na mesma pena inciso primeiro utiliza na atividade econômica ou financeira bens direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos nesse artigo agora o parágrafo segundo diz incorre ainda na mesma pena quem o mesmo capto um utiliza na atividade econômica financeira bens direitos ou valores provenientes de infração penal ou seja aqui começa a se cogitar até de uma conduta culposa ele causa a lesão ao bem jurídico tutelado mesmo sem ter a ciência que sabe serem de proveniência ilícita ou seja aqui é inclusive perigoso porque admite-se a culpa do crime de lavagem de dinheiro porque deveria saber ou então deveria procurar saber de forma talvez por negligência imprudência ou imperícia caberia cabe a partir de agora 9 de julho talvez e a doutrina certamente vai se debater a respeito disso a crime de lavagem de dinheiro mas antes não podia a revogação a lei é de 2000 é de um mês atrás então não há essa possibilidade de se presumir que a pessoa agiu ou não de má fé sabendo da origem ilícita dos dos valores é necessário portanto a consciência inequívoca da origem espúria criminosa do dinheiro para se amoldar a figura típica prevista no artigo primeiro da lei 9.613 o que não pode ser atribuído ao senhor qualia que em universo de transferências apenas sete teriam suposta ligação com o interesse daquela agremiação política o PP os quais totalizam valores que nem de longe se aproximam dos valores apontados na equivocada acusação ministerial refirmo a 1 milhão e 200 mil reais alegados a todo instante na peça acusatória então excelência quanto ao crime de lavagem de dinheiro não há que se falar em subsunção do fato praticado pelo senhor qualia a norma penal incriminadora seja por quaisquer dos incisos contidos na denúncia inciso quinto que é no quinto no sexto e no sétimo que o Ministério Público Federal denuncia o senhor qualia sete vezes por que são sete transferências sete transferências de 6% do valor de 1 milhão e 200 inciso quinto se não havia como saber sequer qual a origem do dinheiro com muito menos razão para intuir que poderia ser decorrente de crime contra a administração pública como delito antecedente não havia a menor condição dele saber disso então afasta-se esse inciso quinto inciso sexto não conhecendo a origem dos valores tampouco teria como cogitar eventual afronta o sistema financeiro como delito antecedente não há essa possibilidade e por fim o inciso sétimo com menos razão poderia suspeitar que haveria uma suposta organização criminosa por trás daqueles depósitos repassados a natimar seja formada seja formada por político seja por publicitário seja por empresário não havia a menor condição dele ter ciência dessa origem afasto dessa forma as três colocações os três incisos da lei 9613 quanto ao crime de quadrilha aqui uma curiosidade da denúncia o senhor qual é denunciado pelo suposto crime de quadrilha e ao mesmo tempo deveria saber que a origem dos recursos é decorrente de organização criminosa cujos integrantes não tinham a menor ideia de quem eram o que foi alegado pelos próprios supostos integrantes dessa mesma suposta quadrilha e aqui eu cito novamente os deputados José Zaneni Pedro Correia Pedro Henrique e pelo assessor João Claudio Genu aliás o desconhecimento quanto a Marcos Valério foi reconhecido pelo próprio procurador-geral da república em suas alegações finais ele alega isso folhas 45.394 parágrafo 608 daquela peça acusatória desta feita excelências a exemplo da imputação relativa ao crime de lavagem de dinheiro não há crime de quadrilha na medida em que a existência de um pressupõe a do outro e a esta defesa rechaça completamente a existência do crime de lavagem de dinheiro ante a ausência do conhecimento de suposta origem criminosa dos recursos transferidos via Natimar em razão dos repasses feitos pela Bônus não houve definitivamente não houve qualquer associação estável permanente com o cometimento para o cometimento de crimes elementais do tipo penal previsto no artigo 288 do código penal por fim excelências e já se escoa meu tempo não menos importante é válido destacar que a ilustre procuradoria geral da república na pessoa do ilustre procurador geral em suas cinco horas de sustentação oral buscando explicitar com veemência com contundência a conduta supostamente criminosa de 36 dos 38 denunciados e cuja denúncia foi recebida não destinou sequer um segundo ao senhor Carlos Alberto Coelho um nenhum segundo talvez porque não teve tempo mas a verdade é que ele focou naqueles que ele entende que deveria mas do senhor Coelho ele não destinou um só segundo não fez uma citação ao seu nome uma só nenhuma o que deixa ainda mais evidente a fragilidade da acusação e a completa ausência de provas do seu envolvimento doloso com o suposto grupo político do partido progressista ou com quem quer que seja excelência defender um inocente muitas vezes é mais difícil do que defender um um culpado porque o culpado lá no fundo lá no seu íntimo ele sabe que se a pena foi justa foi adequada ele sabe que no seu íntimo ele praticou uma conduta que se amolda ao tipo penal a norma penal criminadora mas o inocente se ele é condenado ele vai ficar com aquele sentimento de injustiça gigantesco pro resto da vida dele meu assistido tem 67 anos ele com uma condenação nesse caso lhe resta pouco tempo de vida e não dá tempo nem de eventualmente voltar a ter uma vida digna após essa condenação ele tem 67 anos de idade ele pleiteia hoje junto a defensoria pública da união de santa catarina o benefício de loas ou seja o benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social lhe foi negado esse benefício que é um salário mínimo para ele poder sobreviver pelo fato de ser argentino eu trago aqui a sentença que o que o envolve que o bom enfim acreditem em mim eu tenho muitos papéis aqui existe essa sentença essa sentença é de improcedência pela seguinte razão ele é argentino não cabe benefício de loas para quem é estrangeiro no país e essa é uma discussão curiosamente que a defensoria pública traz para essa corte e vai ser debatido nesse plenário e se Deus quiser estaria aqui para sustentar que é o elastecimento dessa benefício de prestação continuada para os residentes estrangeiros aqui e já há uma discussão sobre loas o elastecimento que tivemos a oportunidade de fazer a sustentação oral desta tribuna e há um pedido de vista do eminente ministro Luiz Fux para apreciar com mais cautela a questão assim excelências me perdoem ah mais um um argumento importante quais os ganhos oferidos pelo senhor Qualia para precisar de um de um benefício de loas para poder comprovar que a sua renda familiar é de um quarto do salário mínimo para poder ter direito a um salário mínimo quais os ganhos oferidos para essa trama imunda absolutamente imunda que a acusação lhe imputa quais os ganhos ele lavou esse dinheiro todo para ficar pedindo loas na defensoria pública da União em Santa Catarina não me parece coerente não me parece e exige uma sentença a não ser que ele seja um absoluto artista para entrar com uma ação para induzir vossas excelências num julgamento que viria a acontecer que é esse julgamento aqui eu não acredito nessa tese eu acredito que ele tem origem humilde ele mora em Santa Catarina seu endereço é uma região do Rio Vermelho em Santa Catarina não é um bairro nobre sempre morou lá sempre foi identificado nunca criou embaraço quando foi chamado sempre foi intimado no mesmo lugar nunca se furtou a responder aos termos dessa ação penal teve problema sim conforme indicado aqui em sua defesa e vossas excelências vão analisar a relação da acusação e a impossibilidade de defesa no âmbito dessa instrução penal assim excelências agradeço a atenção de vossas excelências e a Defensoria Pública da União requer o reconhecimento da nulidade absoluta a partir do interrogatório do senhor Quayle em juízo ante a não intimação do senhor advogado constituído para que pudesse produzir as provas necessárias a sua defesa em especial o acompanhamento dos interrogatórios daqueles que envolvem sua empresa Natmar nessa suposta trama criminosa superada a questão preliminar excelência vossas excelências entenderem que houve sim o contraditório de forma ampla porque ele pudesse defender de forma contundente das alegações do Ministério Público é imperiosa a absolvição do senhor Carlos Roberto Quayle nos termos do artigo 386 inciso 5 abro aspa por não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal não há prova disso de mais a mais a Defensoria Pública ratifica integralmente os termos das alegações finais apresentadas no âmbito desta ação penal caso superados os argumentos trazidos aqui a Defensoria Pública da União e esse defensor geral agradecem pela atenção e a paciência de vossas excelências tenham um bom julgamento obrigado obrigado a vossa excelência doutor Ramon Tabosa de Moraes e Córdoba